Foi normalizado, viu? O atendimento ao público no pronto-socorro do bairro Santana em Aracatuba é que a chuva forte de ontem causou vários transtornos na unidade de saúde. Vamos dar uma olhada. O paciente que estava neste quarto precisou ser retirado às pressas. O vídeo, feito por celular, mostra a quantidade de água que saía do forno. O chão ficou completamente inundado. Aqui, a água atinge diretamente a mesa dos médicos. A água também vazou aqui na sala de emergência. Vou pedir para o Évio mostrar ali em cima. Tem uma rachadura que foi por onde a água entrou, saiu ali pela luz. Aqui embaixo, a gente pode ver baldes. O local já está seco e limpo. Mas, no momento, havia um paciente sendo atendido aqui. A cama foi levada ali para o lado, evitando que ele fosse atingido pela água. Diversos vazamentos também foram registrados no prédio ao lado, onde funciona o pronto atendimento odontológico. De acordo com funcionários, a água saía por todas as frestas do forro. Valmir, que trabalha aqui há quatro anos, diz que o problema é frequente. É só chover que inunda tudo. Deve ter entupido a calha ali. Todos os pontos de luz já dá esfazamento. A gente tem que colocar balde, né? Essa não foi a primeira vez? Não, não foi a primeira vez, não. O secretário de obras da prefeitura confirma. O problema no PS Santana é antigo. No primeiro momento, a gente tem que fazer uma manutenção mais constante para poder desentupir todas as calhas. Entretanto, eu quero deixar bem claro o seguinte. Nós temos calhas aqui. Eu tenho panos de água que jogam para dentro do prédio. E as calhas que estão recebendo essas águas, elas são muito estreitas e muito baixas. E elas não suportam. Então, aí elas acabam transbordando. De acordo com o prefeito de Lador Borges, o telhado deve ser reformado no ano que vem. Não foi feito esse ano por falta de recursos, prioridades. O dinheiro da saúde foi tomado com pagamento de dívidas que foram deixadas dentro da própria saúde. Enquanto isso, a população, que busca por atendimento, reclama ao encontrar o pronto-socorro com esse tipo de emergência. Eles falam, falam e não resolvem o nosso problema. Chegar aqui é uma situação precária dessa. Então, isso é falta de respeito com nós. Péssimo porque a gente não merece isso. A gente precisava de um lugar melhor para a gente estar sendo atendido.